Fala aí galera, papo fuleiro, Thunderfarm, a mais um vídeozinho pra conta, agradecer a todos vocês as visualizações, agradecer a vocês a acessão do canal, antes de mais nada, logo aqui no vídeo, caso você não curta o conteúdo, você pode dar um dislike, mas você curte, ó cachorrão, o conteúdo do papo fuleiro não tá inscrito, se inscreva aí, ativa o sininho e receba as novas notificações, no vídeo de hoje, mais um problema na raça, aí ó, cachorrado como é que tá, mais um problema na raça, e nós vamos falar isso aí pra vocês, mas antes que eu comece esse conteúdo, Solta a vinheta Pois bem, antes de começar esse conteúdo, eu quero te oferecer os produtos da Thunderfarm, é, a Thunderfarm tem os melhores produtos do mercado, pra quê? Pra você levantar a sua autoestima, pra você levantar o seu shape, pra você crescer, ganhar massa muscular, ou pra você perder percentual de gordura, A Thunderfarm tem os melhores produtos do mercado, com os melhores preços, né, e a tabela você pode adquirir, entra aqui na descrição do vídeo, lógico, você vai ter esse objetivo se você tiver um acompanhamento de bons profissionais, né, um nutricionista, tiver ali o acompanhamento de um bom professor de educação física ali, pra passar sua série na sala de musculação, enfim, a Thunderfarm e o Papo Fuleiro vem fazendo essa parceria pra você, Papo Fuleiro e a Thunderfarm, uma parceria de força Pois bem, mais probleminhas, né, mais probleminhas, é, foi dada uma nota aí, né, da baixada, da 18ª região, da baixada, da raça rubro-negra, e eu vou ler, né, pra vocês, né, vamos aqui na íntegra aqui, vamos tá lendo pra vocês, e aí eu vou comentar sobre isso, beleza, vamos lá Raça rubro-negra, 18ª região, Raquel, tô gravando, tá Nós da 18ª região, baixada, viemos informar que a partir da presente data, só voltaremos a ser região ativa dentro da torcida Com a saída do atual presidente, senhor Anderson Macula Anderson está à frente da instituição há pelo menos 15 anos, e a torcida só vem piorando Todas as promessas feitas em nossas conversas não foram cumpridas A alternância de poder é benéfico para a democracia, e hoje vivemos regime de ditadura Onde somente o presidente, dono, comanda O restante da diretoria não tem voz ativa Oficialmente não vemos caminhar com lado nenhum Não vamos caminhar com lado nenhum Vamos caminhar sozinhos Continuaremos raça rubro-negra, mas não vamos compactuar com a atual gestão Que vem a passos largos para o fim da nossa instituição Precisamos de uma gestão inteligente e com o mínimo de profissionalismo Para que nossa amada torcida volte a ocupar o lugar que é superior e soberana Comando Baixada Aí pediram para eu emitir a minha opinião sobre o assunto Sobre o assunto Vamos lá É... Se eu não me engano Se eu bem me engano Em uma das lives que eu tive com o Macula, se eu não me engano foram duas Uma que ele fez com a rapaziada de presidentes Que foi o Marcelão, foi o Pulguinha, André da Dragões E uma advogada na oportunidade E uma outra que eu fiz com ele sozinho A raça rubro-negra Ela tem uma particularidade De ter sido intitulada o pulmão das arquibancadas Correto? É como se intitula uma instituição Ela tem que fazer jus àquele título Por exemplo Dodô O artilheiro dos gols bonitos Porque ele fazia muito gol bonito Então cobrava quando o Dodô fazia um gol Que aquele gol fosse bonito Quando não era Esse gol aí não foi bonito E tal Torcida jovem do Flamengo Torcida de pista Então as pessoas cobram Que a torcida jovem do Flamengo Esteja na pista Todos os jogos E em todos os jogos A jovem está na pista E aí com essas proibições Com essas punições A raça perdeu muita força A raça tentou Porque eu já falei isso aqui A raça não era uma torcida só de arquibancada Ela era muito forte na arquibancada Mas existia uma rapaziada de pista Toda torcida é grande Existe uma rapaziada que gosta do caô E esse Particularmente Essa região da raça Abaixada Que eu vi atuar muito Que eu vi atuar muito Na minha época de torcida Principalmente quando Tinha lá Levi Gabriel Negão Zé Manga Rosa Essa rapaziada Que também A gente tinha um embate Em baile funk A gente viu uma participação Da 18ª muito forte Na baixada E conforme Aconteceu Os incidentes Ela estava sempre presente Como tinham as guerras Com a jovem Lá com o sétimo pelotão E ela estava sempre presente ali Já a administração Do Anjos do Macula Gente Eu não posso comentar Algo que eu não participo Algo que eu não participo Eu não participo Da raça rubro-negra Para saber se a administração Do Anjos do Macula Está sendo boa ou ruim Ah, porque tem indícios Que ele rouba São indícios E essa coisa de ditadura Que não tira o cara Ocorreu isso na TJB Ah, que o Roberto rouba Vamos fazer uma outra torcida Criaram uma outra torcida Que foi a Fúria Jovem do Botafogo Rastraram a torcida do Botafogo E a torcida do Botafogo Nunca mais foi a mesma Teve seus momentos de glória A Fúria Porém Foram momentos Não foi uma história De glórias Teve seus momentos de glória Isso enfraqueceu muito A torcida do Botafogo Não houve uma renovação Na torcida do Botafogo Já na torcida do Flamengo Vai acontecer a mesma coisa A raça rubro-negra Vai perder O time Da renovação Por quê? Torcida se vê na arquibancada Quando você não figura Muito tempo na arquibancada Perde-se a identidade Com aquele que está chegando Para ver os jogos Para aquele que está chegando Em torcida Você não vai ter renovação Da ideologia da torcida E hoje Quem manda na arquibancada Do Flamengo É a Flamanguaça É a Urubuzada É a Nação 12 São os que mandam Na arquibancada Do Flamengo hoje Hoje a voz das arquibancadas São eles Já não se fala mais Em raça rubro-negra Já não se fala mais Em torcida do Flamengo Dentro da arquibancada Parece que não faz falta Na pista talvez São as que comandam A torcida do Flamengo Mas na arquibancada Infelizmente Eles perderam O espaço Com muitos componentes Que hoje Não tem mais Como ficar na raça rubro-negra Estão lá na Flamengo Muitos foram para a Urubuzada Na época do Racha Que teve uma dissidência Na raça E fizeram a Urubuzada Enfim Então a gente tem que ficar atento Para que essa coisa De Racha Como a 18ª é muito grande Daqui a pouco Não se torne Pezinho para uma outra torcida Pode ser que não Pode ser que seja Ideologia de raça Porque eu já vi Uma camisa escrita Ideologia Alguma coisa assim Que é De oposição Da atual diretoria Falar do Anderson Uma coisa Eu não tenho como falar Não conheço O mesmo de andar com ele Não sei Qual é a conduta dele Mas a gente vê hoje Um trabalho muito dificultado Pelas punições A gente vê ele se manifestando Na internet Falando Aquela coisa Vai jogador Dá bandeira para jogador Mas a gente não vê efetividade Na raça rubro-negra Por quê? Porque não existe mais arquibancada A arquibancada está vazia Aquele posto fica com pessoas Mas não fica a raça rubro-negra Se é que vocês me entendem No dito da coisa Está lá o espaço da fúria Não existe a fúria ali São pessoas que estão no lugar da fúria Não está na sua essência E assim como ocorre com a Yang Assim como ocorre com a Jovem Fla Assim como ocorre com a Força Jovem Enfim Então o que o canal pode opinar aqui É que eles têm que fazer reuniões Têm que fazer reuniões Têm que fazer cobranças sim E não existe essa coisa E o cara não sai Se vocês quiserem O cara vai sair Quanta força não há resistência A verdade é essa Ele não pode ser Um todo poderoso Que ninguém consiga tirá-lo da torcida Caso tirar ele Seja benéfico Para a raça rubro-negra Então mais um racha na torcida Mais uma região aí Que se desprega ali Da raça rubro-negra E é mais um problema Para o professor Macula Ter que administrar Beleza? Beleza Hoje eu estive com a Brawler Quero mandar um abraço Ao Nen Flávio Mandou aqui E vocês vão gostar Vocês vão gostar Bonezinho da Brawler Aqui Olha esse Bonezinho da Brawler aí Quem estiver interessado É só entrar em contato com o canal aí A gente passa direto O contato da Brawler E esse aqui Esse aqui Eu vi a cara das torcidas Principalmente a branca verde Olha aqui Olha isso Muito bem feito Muito bem detalhado Simbolizinho da Brawler Muito bacana A etiqueta interna Da Brawler Muito carinho De ter preparado isso aqui Parabéns aí a Brawler Voltando a parceria com o canal Papo Fuleiro E tem camisas também Daqui a pouco a gente vai estar Nos outros vídeos Morrendo as camisas Se você se interessar Para marcar Brawler Entre em contato do canal Que a gente passa vocês Direto aí para a Brawler Para vocês poderem estar aí Pegando esse super desconto Falando o que viu No canal Papo Fuleiro Beleza? Fecha do canal Já falei Estou precisando da ajuda De vocês demais Compre a rifa Adquiri a rifa Por 10 reais Concorre a 200 Adquiri o número da rifa Por 20 reais Concorre a 400 reais Sordê no dia 23 de 3 Na festa do canal Festa do canal Essa aqui em Madureira Com cerveja Água, refrigerante liberado Chorrasco liberado Com ar lições liberadas Drinks liberados DJ tocando Piscina E aí você tem A surpresa Ih, tocou A surpresa Qual é a surpresa? Você de fora Que fizer o membro anual 50 reais Tem direito A um número na rifa E ganha uma camisa comemorativa Dos 5 anos do canal Você do Rio de Janeiro Que quer ir pra festa Pagando 50 reais Você ganha 2 ingressos 2 ingressos Inteiramente graças Pra você E para um acompanhante Beleza? Seja ele masculino Ou feminino Com tudo liberado Se você se interessar É só ligar no 21 975 517492 21 975 517492 Por enquanto Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Fui